Hoje 29 de Julho de 2023, segundo dia aqui em Manaus, e agora estamos aqui na estrada do São Jorge, rumo para onde que a gente vai? SIGS. O que é SIGS, Pedro? O que que tem lá no SIGS? É, no zoológico. É, a gente vai lá no SIGS, que fica aqui na estrada do São Jorge, estamos bem pertinho, levar esses meninos aí para ver os animais, e esse menino aqui também, Aproveita e deixa o like. Aê garoto, gostei. De novo Pedro? Aproveita e deixa o like e se inscreve no canal. É, isso aí, isso aí. Olha o Levi. Fala aí Levi, como é que é? Escreve no vídeo. Escreve no vídeo. Treina aqui o Levi para ele fazer a nossa vinheta aí. É isso aí, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês mais e mais do zoológico do SIGS. Tchau. É, aqui vamos estacionar. E aí O que é isso? É, aqui. Opa, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. A Levi quer ir com a naninha. Cadê a naninha Levi, mostra? Você vai levar ela para o zoológico? No. foi assim ou não? foi assim ou não? não, tira a mão dali garoto, não, você não vai levar vai ficar dormindo aqui tá? mas parece que tá com uma filhete aqui, porque senão, o que é isso? chegamos, olha aqui, beleza, olha aí pra você, é isso aí pessoal, acabou de chegar, estacionamos aqui no estacionamento do zoológico, vamos mostrar aí pra vocês os cigs do Amazonas de Manaus logo na entrada, nós temos aqui esse guerreiro de selva, tá posicionado aqui, pronto pra defender a pátria, pronto pra defender o Amazonas, olha só que legal chegando por aqui a galerinha, o Levi tá olhando aqui, olha o homem com a arma dele, o pessoal tira uma foto aqui, bem legal isso aí gente, cigs, pra você que quer conhecer o Amazonas, conhecer Manaus, quando você vier em Manaus, passa aqui no cigs, tá bom, que aqui é bem legal, tem muita coisa interessante aqui e aí e aí O que é isso? Obrigado. 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 Olha a manga dele. Mico Leão Dourado. Mesmo manga. Ele ta? E aí, Levi, tá gostando? Tá gostando do passeio? Sim, fala, tô gostando, fala Não corta o vídeo Fala, tá ótimo, fala Fala alguma coisa, Levi Fala alguma coisa, Levi Pessoal, agora aqui, ó Passando por cima dessa passarela Onde ficam os animais mais feroz As onças Elas ficam exatamente ali Na verdade, tem até uma deitada ali, ó E pra você visualizar aqui as onças Você passa por cima dessas passarelas Tem um visual bem legal Olha como que é aí, ó E elas ficam passeando aí Só que no momento, só tem uma ali Deitada Vamos ver se a gente consegue enxergar mais alguma Legal, você passa por cima dessa passarela Ah, lá tem uma Lá tem uma deitada também Lá Não tem como dar um zoom aqui Que eu tô com a GoPro Geralmente elas ficam passeando por aqui Hoje elas estão mais calmas Isso aí, pessoal É o Centro de Instrução de Guerra na Selva CIGS Onde fica também o zoológico Zoológico Amazonense Pra você que vem visitar o Amazonas É uma pedida aí, né É um lugar legal pra você vir passear Trazer sua família Vem conhecer aqui o CIGS Tchau 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 É que o CIGS Nessa parte aqui Onde tem várias placas Acho que é uma exposição Uma exposição aqui Olha como é tudo Exposição das atividades dos soldados É Toma bastante o negócio Ali, jiboia Jiboia ali, mamãe Jiboias Uma jiboia Toma jiboia É isso aí Agora o meu cinegrafista É o Pedro Rito É, literalmente Tá manejando aí a câmera A gente tá aqui, ó No CIGS Eu tô com o Levi no colo Que ele cansou Olha ali, Levi Dá tchauzinho Aqui, ó Se inscreve no canal Olha o negócio que eu achei interessante Que fica aqui no meio Do CIGS Aqui é esse bambuzal Que altura é disso, gente São bambus E olha a grossura também Fica bem no meio aqui Bem na entrada do CIGS Olha, essa parte aqui É uma parte bem legal Porque é uma parte bem ventilada Muitas árvores Bem arborizadas, né E aqui é o início, na verdade A gente tá retornando Estamos voltando Já fomos ali Já vimos as onças Os outros animais E agora a gente tá retornando E essa parte aqui É uma parte bem bacana Bem arborizada Tem água ali Bebedouro Chapéu de palha Pra você descansar um pouquinho Se você estiver cansado Você para aqui Descansa Faça como o Pedro Vitor Que já tirou até a sandália dele Né, Pedro? O cara tá mal O que aconteceu? Tá machucando o pé? Aí já jogou a sandália dele pra cá O Jéssica tá de boa aqui Tomando uma aguinha O Levi tá fazendo uma arte aqui Ó Varou dali Como sempre O Elias tá aqui Só olhando Só olhando O filhão Faz de novo aí Como é que tu fez aí? Faz uma arte aí Faz uma arte aí pra ele me ver Faz uma arte Tá pensando Isso é arte, é? É Faz uma arte aí Faz uma arte aí Faz uma arte aí Cadê o meu canal? Deixa o mar aqui no vídeo